Questão 1.4.15 do capítulo 0 do livro de introdução à geometria diferencial. Determine uma equação da reta no plano R2 que contém o ponto 1,2 e é paralelado ao vetor 3,4, contém o ponto menos 1,0 e é ortogonal ao vetor 2,3, e C contém os pontos 0,2 e 1, menos 1. Nós usaremos a equação vetorial da reta, que é definida da seguinte forma. Então, P, um ponto da reta, e W, um vetor com a mesma direção da reta. Então, com essas duas informações, a equação vetorial da reta é definida dessa forma. Então, X vai ser um ponto qualquer da reta, qualquer ponto pode ser obtido dessa forma, igual a um ponto conhecido mais a soma de um escalar, que é o parâmetro t, vezes o vetor que está na direção da reta. Então, aqui é determinar uma equação da reta, ele não falou qual, essa daqui é a mais conveniente para usar nessa situação. Então, nós vamos usar a equação vetorial da reta. Então, vamos agora para a letra A. Uma equação da reta no plano R2 que contém o ponto 1,2, então nós já temos um ponto, e é paralela ao vetor 3,4. Então, esse vetor 3,4 é um vetor com a mesma direção da reta. Dessa forma, a equação da reta vai ser X igual ao ponto 1,2, mais um parâmetro, vezes o vetor. Então, essa é a equação da reta, que contém o ponto 1,2, e é paralela a esse vetor. Agora, nós faremos a letra B. Nós já temos também um ponto, mas ainda não temos um vetor que está na direção da reta. Nós temos um vetor ortogonal. E é importante agora que nós estamos trabalhando no plano R2, porque se fosse no R3, não bastaria que apresentar um vetor que seja ortogonal ao 2,3 para que ele estivesse na direção da reta. Porque no R3 existem infinitos vetores ortogonais a um vetor dado. E no R2, não. Tem o vetor nulo e mais dois. E esses dois vêm do fato de que só existe uma direção ortogonal no R2, mas nessa direção tem dois sentidos. Qualquer um dos dois serve, porque esse parâmetro t pode ser positivo ou negativo, pode ser nulo também, então vai reproduzir o ponto dado. É suficiente que o vetor tenha a mesma direção de R, não importa o sentido. Então, eu vou agora apresentar um vetor ortogonal ao R2,3. Isso eu vou fazer da seguinte forma. O vetor R2,3, o produto escalar com o vetor X,Y, deve ser nulo, porque assim eles serão ortogonais. Então, aqui eu tenho 2X mais 3Y igual a zero. Aqui eu vou isolar o X. Então, eu fico com X igual a menos 3Y sobre 2. Então, um vetor W que seja ortogonal a 2,3 tem a seguinte forma. Então, o X vale menos 3Y sobre 2 e o Y valendo Y, porque aqui eu isolei o X. E agora, qualquer valor de Y que eu escolher, porque aqui eu posso deixar o Y em evidência, eu tenho menos 3 sobre 2 e 1. Aí, qualquer valor de Y que eu escolher, esse vetor aqui vai ser ortogonal a 2,3, inclusive o zero, mas aí o vetor nulo não serve, porque eu preciso que esse vetor esteja na direção da reta. Então, eu vou escolher aqui o 2 para simplificar esse aqui. Se eu fizer Y igual a 2, eu vou distribuir aqui e vou ficar com menos 3,2. Então, o vetor menos 3,2 é ortogonal ao vetor que é ortogonal a reta. Então, esse vetor aqui, menos 3,2, está na direção da reta. Então, agora nós já temos um ponto da reta, que é o ponto menos 1,0, e nós temos um vetor que está na direção da reta. Então, nós podemos usar aqui a equação vetorial da reta para escrever a equação como X igual a menos 1,0, mais T, multiplica menos 3,2. Aqui eu estou usando X, mas esse X é um ponto do tipo XY. Aqui é um X ao maiúsculo. Então, esse ponto XY, estou chamando aqui de X, é um ponto da reta, ele vai ser reproduzido variando esse T, qualquer ponto da reta. Então, agora nós vamos para a letra C. Aqui é dado dois pontos da reta. Então, eu posso usar qualquer um desses dois pontos aqui para esse P, mas ainda falta o vetor. O vetor eu vou pegar simplesmente partindo de um ponto desse e indo até o outro, porque qualquer um que eu escolhi como o início do vetor aqui vai dar certo, porque a direção é a direção da reta, isso que importa. Então, eu vou pegar aqui o vetor W, partindo de 0,2, indo até 1, menos 1, e ele é obtido fazendo o ponto final menos o ponto inicial. Então, esse vetor é dado por 1, menos 3. Então, agora eu vou usar esse ponto aqui da reta, e a equação da reta é dada por 0,2, mais T, que multiplica o vetor que está na direção da reta, 1, menos 3. Assim, eu encontrei a equação da reta nos três casos, e a questão foi completamente resolvida. Então, eu vou pegar aqui da reta,